Essa música é bem simples, eu espero que dê tempo de gravar. Eu já gravei músicas em muito menos tempo que 10 horas. É um tempo que dá pra fazer, não tenho medo não. Tem sempre uma pressãozinha pra que o trabalho saia direito, né? Tô preocupada por ser uma música nova, mas eu acho que vai dar tempo sim, vai ser tranquilo. Pessoal, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Júlia? Bem-vinda. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Temos 10 horas pra fazer a música e vamos tentar matar ela no tempo legal pra que a gente possa fazer um trabalho bacana e ficar massa. Essa banda eu conheci o Demetrios Carvalho quando eu fazia aula de violoncelo. Ele fazia contrabaixo acústico e aí eu convidei ele pra tocar comigo. E aí ele chamou o dos Tangalas, que toca a guitarra, e o Felipe Maia pra tocar a bateria com a gente. Pode continuar fazendo o que você tava fazendo aí na pegada, que já vou abrindo os mics aqui na sequência. Você tá marcando, né? Não acho que ficou feio, não? Não sei, né? Mas vamos pensar em fazer já a velha, cara. Os primeiros takes são os melhores, depois começa a virar um monte de... Mas vamos que vamos, na vibe mesmo da parada, assim que tá massa. Vamos lá então, gravando o take em um. Fui. Tá valendo. Geralmente o processo de composição funciona... Assim, eu faço a música, gravo em casa, no meu contador mesmo, coisa bem simples. E a partir daquilo a gente vai fazendo os arranjos. O trabalho dela é um trabalho que, assim, as composições e o timbre de voz dela e tal, é tão acima de um virtuosismo, de uma complexidade técnica, não sei o quê. E a gente toca mais simples do que a gente toca, às vezes, em outros trabalhos, que é pra valorizar a composição, a canção dela. A gente gravou a batera até agora, uma vez guia, uma guitarrinha, um baixo guia e vamos mandar o baixo valendo. Se Deus quiser, e eu acertar. Vamos lá? Vamos. Bora. Essa música chama Andem Comigo, ela é nova. É uma música que fala sobre amizade. E o resto da música, tipo assim, é mais enxuto mesmo. Aí é questão de, sabe, a gente ficou brincando ali. Tipo, pô, se eu moro no inverno, eu vou fazer uma goteirinha aqui, tipo, só. Sabe, tipo, é... Vai, Jornal da Storm. É, sutilezas. Por isso que eu quero escutar a guitarra antes, né? Pronto, tipo, poder saber onde vai entrar. Se não, eu já faço aí um trio de jazz. É lógico, é lógico, é lógico. É, a ideia é poucas coisas. Ó, porque ela vai fazer aquela guitarra ali, ó. Dostan, o guitarrista não veio. Eu vou ter que tocar a guitarra. Você me paga, viu, Dostan? O tempo continua correndo. Faltam sete horas. Estou meio preocupada. Um outro após ficando, de repente, mais tempo. Mas estou tentando não prestar muita atenção. Então, acho que vai dar certo, vai dar certo. Um pouco mais, pode botar mais bateria, um pouco, para ficar um pouco mais... Acho que o retorno está um pouco baixo, estou ouvindo o piano muito alto. Estou ficando com medo de descer a mão aí. Vamos lá, então, gravando Routes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, atenção. Vamos lá, pessoal. Você quiser pegar a minha mochila. Fui. Fui. Agora só falta o trombone Eu acho e a voz E aí é mixar e um abraço O fato de não ter tido ensaio muda às vezes no arranjo e tudo Mas por um lado rola uma certa intuição bem melhor Do que você passar duas horas, três horas ensaiando Tentando fechar tudo Vamos lá fazer a voz, quer fazer logo a voz? Fazer a voz, acabou o instrumento? Eu acho que tem que acabar ali mesmo Beleza Alô, som, som testando Um, dois, três, som Se tiver alguma coisa que incomoda você já pode falar aí que eu mudo Tá Eu acho que você pode aumentar um pouco a minha voz Vou aumentar seu retorno O tempo eu achei certos momentos que tava apertado Eu achei que não ia dar Mas no final a gente acabou tendo bastante tempo pra mixagem O que foi importante pra finalizar a música E ficar de um jeito que a gente queria E assim Um, dois, três, quatro Aos quarenta e dois do segundo tempo Faltando três treinos pra acabar Uh, para você aí Agora sim, obrigada Tô o que critico Não o que preciso Sou duas outras E tudo de uma vez